Fala rapaziada, ó, vim trazer um pouco pra vocês aqui do que rolou aqui no Web Summit Rio, tá muito louco, tô aqui a convite da token.com e aqui vocês vão ver tudo o que rolou por aqui, porque tá gigante, monstruoso, se liga só então, tá incrível. Esse pra vocês é o Web Summit Rio de Janeiro, eu tive a felicidade de conhecer a token.com e eles me levaram pro Rio de Janeiro pra conhecer todos os detalhes dessa feira maravilhosa que uniu uma galera muito vibe top, tecnologia, cripto e todo o ecossistema aí de web do Brasil e do mundo rapaziada, e eu tive a oportunidade de conhecer todos os detalhes lá nessa feira incrível. Muita gente bacana procurando negócios, procurando informações, novidades e eu encontrei a token, exatamente. E pra vocês terem todas as informações sobre a token, na descrição tem tudo, tá? Mas olha, a Web Summit foi incrível, conheci muita gente bacana, tive muitas informações que vou levar pra vida com certeza e é claro, agradecer demais aí pelo convite da token, porque eu já tô alucinado pela proposta da token de ter uma rede social voltada aí pra galera que gosta de tá vivendo o futuro, na real, a presente já, né? Onde a gente pode ficar ligado nos tokens, nas novidades, nas criptos e todas as ideias relativas a esse mundo novo, que a gente vai ter muita informação. Inclusive o Mel passou muita informação pra gente nas palestras que a gente teve durante os dias de Web Summit lá no Rio de Janeiro. Olha que palco incrível que a gente pôde conhecer aí pessoalmente, foi demais. E como eu disse, o Mel falou muito a respeito desse mundo novo, sobre o futuro, sobre como isso afeta no dia a dia da galera, com o que a gente pode esperar também dessas novas oportunidades, também sobre o token.com, porque é muito importante, uma rede social, como eu falei pra vocês, onde você vai poder compartilhar e também ganhar conhecimento deste mundo e poder trocar informações com outros criadores, e é muito legal. E se você é criador, tem essa possibilidade de também postar lá, fazer seu conteúdo lá, que é incrível. Olha que da hora o que tinha de gente lá no stand da token, aguardando uma promoção incrível que eles fizeram lá, que eles estavam fazendo um desafio valendo 4 mil reais lá diretamente no stand da token.com. Olha que top, né? A galera tava insana lá, todo mundo na pegada pra ganhar essa grana. E olha aí, tem um recado pra você incrível agora, se liga. Olha isso aqui rapaziada, tá lotado, o stand da token. Chegou, mano, o negócio tá doido. Tem um quiz valendo 4 mil reais, mano. Aí a molecada falou, né? Aí ó, tá doido. É, não perde sua chance, né rapaziada? Essa é a hora de você conhecer todos os detalhes e também baixar aí seu aplicativo da token.com. Eu já baixei, inclusive já estou criando conteúdo e postando lá também, tá? Então se você quer conhecer, quer saber mais, lá você também vai encontrar o Bruno Clash, rapaziada. Fica ligado, porque eu vou sempre estar com a galera da token. Então é isso, muito obrigado a todos, tamo junto e se liga nesse recado braço. E pra você que ficou com dúvida de como funciona o token.com, é um aplicativo simples. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os dados pra você poder clicar, acessar e poder baixar e fazer sua conta aqui no token.com. Que é uma espécie de TikTok, TikTok das criptas, mais ou menos assim. Rapaziada, é muito simples, muito tranquilo. Já postei meu primeiro vídeo lá, vou deixar aqui pra vocês verem também aqui do lado em algum lugar. Mas aproveita, mano, porque eu só acho que pode rolar até um airdrop. Exatamente, a gente sabe que tá hypado. Então chega junto, mano. É isso, token.com. Bora!